Tá difícil esquecer Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte É, baby Eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui Quando o sol vem me tocar Parecendo um beijo seu Deixa o sonho me levar Pra acordar nos braços Eu grito o seu Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte É, baby Eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui Não pensei que esse amor Se esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor E uma lágrima de dor Eu grito o seu nome Saudade responde Saudade responde Ela não está aqui Baby, te vejo Baby, te vejo tão longe Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte É, baby Eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui